Quem curte o carnaval já sabe que a festa mais animada do ano está chegando E a gente aqui do Rio Mar vai te ajudar a escolher os looks mais criativos para cair na folia Nosso primeiro look é repleto de informações de moda Ó, começando pela viseira, que é a tendência, vai ser ótimo para proteger do sol Com a pochete, certo, metalizada Ah, dica de Stalin, usa ela transpassada assim, por debaixo do braço Além de dar segurança, vai dar um toque de estilo que a produção pede Combinamos um top com efeitos em holográfico, de paetê Conjuntinho com a hot paint, que é outro elemento de estilo E para fechar um kimono no mesmo tom Nossa segunda produção para as mulheres é essa daqui Dessa vez a gente brinca com a transparência, certo Também um top com lurex brilhoso E o short jeans com esse detalhe nenhum que está super em alta Tem que apostar, hein Agora vamos para o look masculino Camiseta com frase é ótima, super divertida Combinada com a bermudinha, bem levinha Perfeito, ó, porque pode molhar, pode suar, que vai secar rápido E você vai curtir com estilo Nossa segunda proposta para os rapazes é para quem busca algo mais arrumadinho Para curtir esse carnaval Ó, essa camisa com pegada havaiana, estampinha Dá para você usar assim aberto como eu estou Ou fechada E aqui a gente combinou com a bermuda branca, que é clara Vai deixar seu look mais alegre, mais divertido e claro, mais arrumadinho Os acessórios de cabeça fazem todo o diferencial no look E dá aquele top carnavalesco que a data pede, né Ó, esse daqui com detalhe em franja maravilhoso Capricha nos adereços E escolhe algum acessório que combine com a cor do seu look Tanto você pode caprichar, ó, um bem... Esse aqui com o de lhama, gente, tá muito fofo Né, que vai dar aquela produzida Ou então até optar por algo mais basiquinho, né Com orelhinha, que não vai ter erro Separamos aqui duas ótimas opções para você pular a folia Ó, primeira, o dead sneaker Que é esse sapato do papai, que voltou com tudo, ó É confortável e estiloso Ou então, se você prefere uma rasteirinha, ó Toda vazada, prende aqui no pé Vai estar seguro e vai aproveitar com o estilo Outra peça indispensável nesse carnaval são as meias É, agicando longo, voltaram com tudo, ó Seja estampa de arco-íris, divertida ou super-herói É uma peça que você tem que ter No carnaval, a regra é não ter regras O negócio é cair na brincadeira, aproveitar as nossas dicas E caprichar na produção Até mais!